Você vai ver agora imagens impressionantes de um homicídio registrado na tarde da segunda-feira. Olha lá, olha lá. É só o quente, olha lá. Só o quente, né, diretor? Olha. Olha a dinâmica do negócio. É esse moço que chega com o boné mais tipo de ferrugem, com a bolsa, tira a arma lá. Já era. É, ué. Quem vem executar, amigo, ele vem pra buscar a vítima, né? É um algoce. Aí, meu amigo, a gente assiste filme do mundo animal e o animal, a cadeia alimentícia do animal mostra esse fato do predador, né? Ele vem e ele não comete o erro. Ele pra pregar a presa, ele vem em cima aí, ó. É desse jeito. A comparação com os animais é até desrespeitosa, né? Você de casa me desculpa. O animal é muito melhor que a gente. O dono de uma loja, um homem de 37 anos, ele foi morto a tiros. Dentro do comércio, como a gente viu. Mas é o Miguel Brás que tem detalhes dessa ocorrência, esse homicídio que se passou em Manho Azul. As imagens são chocantes, Miguel. Boa tarde pra você, amigo. Nico, boa tarde pra você. Boa tarde a todos. Impressionantes mesmo, viu? Manho Azul, a cidade que fica na zona da Mata Mineira, vem registrando uma sequência de assassinatos, viu? Este foi o terceiro em 48 horas. Mas a gente vai falar em específico sobre este caso. O comerciante é Jackson Roberto Gomes de Arruda, de 37 anos. O crime, como a gente viu, foi registrado por imagens de câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que o homem chega como se fosse um cliente, está com a bolsa na mão, a sacola na mão, saca a arma e dispara várias vezes contra a vítima, que não teve nem tempo de reagir. Após o homicídio, o atirador fugiu por uma avenida da região central da cidade. Pois bem, a polícia militar informou que o corpo de bombeiros foi acionado para prestar atendimento à vítima, porém, Jackson morreu dentro do estabelecimento comercial dele. A polícia militar ainda informou, Nico, que a vítima cumpria regime semi-aberto por causa do crime de tráfico de drogas. Só que a gente vai entender um pouco mais sobre a dinâmica desta ocorrência é com a tenente da polícia militar, Suelen Mafra. Vamos acompanhar. E a polícia militar agora está em busca de informações de identificação da autoria deste crime de homicídio e também da prisão destes autores. É importante a gente ressaltar que o 190 é um canal fundamental de recebimento de denúncias. Então, se você tiver alguma informação do paradeiro destes autores, podem ligar 190 e realizar a denúncia. Foi detectado pelas imagens de segurança da loja, no momento do crime, ele chegou conversando com a vítima e sacou a arma de fogo, possivelmente uma pistola, de uma sacola preta que ele estava portando e efetuou disparos de arma de fogo contra esta vítima. A vítima tinha passagem, envolvimentos com tráfico de drogas, ela estava respondendo por um crime passado de tráfico de drogas, inclusive estava em regime semiaberto, há algum tempo atrás, já estava em regime aberto, respondendo por este crime na justiça. Pois bem, Nicomédias, como a policial militar falou, a procura dos autores, por mais que as imagens mostram apenas o atirador, mas pode haver outras pessoas interligadas atrás deste crime. Pois bem, os trabalhos ainda continuam a fim de identificar a autoria e a real motivação do assassinato desse comerciante na cidade de Manhoaçu. E claro, qualquer detalhe a pessoa pode repassar pelos canais de denúncia, ou 181, que é o Disque Denúncia Unificado, e o 190, que é o da Polícia Militar. É, vamos acompanhar aí, quem tiver informação, passar, né, Miguel, para o 18190. É um crime que marca a cidade, né? Ah, dia com sol quente, no comércio, né? A polícia tem a linha de investigação dela, né? E o fato de dizer que podem ser autores é porque alguém que possa ter facilitado a fuga, né, Miguel, participado aí de uma forma ou outra, a polícia não descarta, né? Como é que pode? Eu fico aqui, é... Eu fico sem palavras, sinceramente, no dia a dia aqui do Balão Geral. Eu fico sem palavras, eu fico sem palavras. Me desculpa, Miguel, eu vou comentar o quê aqui? O pessoal quer que eu comente, gosta que eu comente, eu sou pago para comentar, né, Miguel, você sabe, né? Aí eu fico aqui... É difícil, é difícil. Eu vou acabar ganhando dinheiro hoje mais fácil, que eu não vou comentar, não. Eu não aguento, não. Obrigado, viu, Miguel?